E aí, salve galera, tudo bem? Mozo aqui retornando. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um react aqui. Você vai reagir a quê, Mozo? Vamos lá. Cara, semana passada, o pessoal do BBB, eu não assisto o BBB, não gosto, mas enfim, como o assunto tem a ver com realidade virtual e metaverso, eu vou puxar aqui pra gente reagir. Mas o pessoal do BBB vivenciou, eu não conheço as figuras lá, vivenciou uma experiência de realidade virtual. Na verdade, eles chamaram aquilo ali de metaverso BBB. E aí, eu consegui aqui um vídeo na íntegra disso aí, e vou fazer o react com vocês aqui, a gente vai parando o vídeo comentando algumas coisas. Eu acho que tem algumas coisas legais pra gente conversar sobre esse vídeo e traçar aqui alguns paralelos. Então, vamos lá, espero que vocês gostem desse tipo de formato de vídeo, né? Desde já, deixa aquela curtida aí pra vocês gostaram da ideia. Se quiserem ver mais vídeos desse tipo, comentem aí embaixo também. Vamos lá, ver se vai dar certo isso aqui. Nunca fiz nada parecido, mas vamos tentar. Bem, então eu tô aqui, vamos dar um play aqui no vídeo. Eu esteve lá na casa contando pra eles as novidades da nova programação da TV Globo. Cada um ganhou um presente. O presente do Arthur era viver uma experiência no metaverso. Mas o que significa isso? Trata-se de um espaço virtual que cria uma realidade paralela. Divertido, né? O metaverso não é isso. Isso é realidade virtual, né? Um espaço virtual que cria uma realidade paralela é simplesmente uma realidade virtual. O metaverso é um pouco mais complexo que isso. Na verdade, não necessariamente precisa até usar a realidade virtual, pode ser realidade aumentada, mas enfim, é o fato, pra ser metaverso você tem que ter conectividade, você tem que ter interação social, você tem que ter uma série de outros itens que não é o caso dessa experiência. A gente vai ver isso várias vezes aqui. Vamos ver. Eu vou passar essa parte, eu acho que isso aqui não nos interessa. A parte que eles ganham o negócio e tal, e aí, meu nome, metaverso, BBB. Termo da moda, né? Virou moda falar de metaverso. Na verdade, o que vai rolar aqui é uma experiência de realidade virtual. Você vê que é um cenário real e eles posicionam o cara exatamente no ponto onde ele deve começar. Ou seja, esse é um cenário tipo arena, né? Tá tudo ali, tá marcado e configurado de acordo com essa experiência que eles vão colocar. O cara tem que começar no local certo pra que o mapa não fique desincronizado. Obviamente, vai rolar um Oculus Quest aqui, né? Tá vendo? Estão colocando um Oculus Quest nele, que aparentemente tá ligado só no headphone. É, deram um joguinho de edição aqui, colocaram um avatar dele em cima da imagem dele. Ó, vocês viram lá que tinha um local onde ele tinha que pisar. Fique aqui, por favor, pra poder começar a experiência. Então, o mapa ali tá todo centralizadinho, bonitinho. É, não corra a respeito dos obstáculos. Eles existem na vida real, mas realmente quando eles vão usar o mapa, na arena pronta, podem te machucar. Procure não colocar as mãos no headset. Então, vamos lá. Esteja sempre atento. Aí eles vão alternando aqui vista em primeira pessoa, com a câmera em live action, mostrando o que o cara tá fazendo na vida real. Respira fundo quando estiver pronto, aperte o botão pela última vez. Que louco, hein? Bacana, ó, ele entra numa espécie de lobby, né? Legal, porque dá pra ver os robozinhos do BBB, né? Então, parece ser uma experiência encomendada, né? Uma experiência personalizada, feita pro programa. Obviamente, o programa tem muito dinheiro, ele deve ter contratado uma empresa pra fazer isso aí. Usa gráficos bonitos, gráficos com muito brilho, muita reflexão, né? O que nos leva a gente se perguntar, e a gente tava tendo essa discussão um pouquinho mais cedo hoje, no vídeo de WhatsApp, com outros youtubers e tal, a galera que usa mais o VR aqui, é que talvez essa experiência não seja nativa do Quest. Talvez ele não esteja rodando essa experiência no Quest, e sim ela esteja sendo processada por um computador, né? Externo, e esteja sendo streamada pro headset via Wi-Fi, via Air Link, no caso. Porque é uma experiência muito bonita, com gráficos muito, né? Com superfícies reflexivas, muitos efeitos de luz, muita luz neon, coisa que é difícil você ver nos jogos nativos do Quest, aqueles que rodam direto no Quest. Você vê que fisicamente ele anda até o elevador, ou seja, realmente a experiência tá toda configurada pra aquela área ali. Se você olhar aqui, o elevador existe na vida real, deixa eu só ver se o que eu tô vendo aqui é o que vocês estão vendo. Então o elevador, ele existe aqui, né? Pelo menos o cercadinho dele. Que loucura! Portas fechadas, elevador subindo. Essa é uma das melhores vistas de todo o metaverso. Aproveite. Não é metaverso, né? Que loucura! Experiência em realidade virtual, como existe em várias. Mas, como eu disse, os gráficos são muito bonitos, cara. Muito bonitos. Cuidado! Ameaça não identificada se aproximando. Vamos lá, hein? Ativando o gerador de emergência. Testando. Você me escuta? Escuta. Ótimo. Agora preste muita atenção e não mexa em nada ainda. Tá. Fomos atacados por um robô gigante que danificou os principais sistemas do metaverso e colocou a vida de todos em risco. Beleza. Eu preciso que você saia imediatamente... Legal que ele conversa com ela, mas acho que se ele não respondesse, ela ia continuar falando do mesmo jeito. Elevador, e ande pelo parafeito até o outro lado do prédio, antes que o robô volte. Começa a travessia e eu te passo mais detalhes. Agora procure e aperte o botão de emergência para sair daí. Legal que o botão existe na vida real, na vida real e existe no virtual, né? A escotilha... Cara, essa parte é muito legal. Essa parte é bem feita, é bem imersiva mesmo. Porque eles forçaram o cara a se agachar, para passar por baixo desse ducto de ventilação aqui. Podia ser só simbólico, ele podia ter que entrar no clima e passar por ali, mas eles fizeram uma janelinha física aqui. Ou seja, se o cara encostar, ele sente a borda aqui do negócio. Então ficou muito imersivo isso aqui, cara. E o cara pirou, né? Porque, porra, é para ele, ele está num prédio altíssimo e tem que se agachar para sair ali para a beira. Agora você agacha e vai. Que loucura! Está bem, né? Está bem. Está bem. Boa! Boa! Aí aqui eles já alternam para uma imagem totalmente computadorizada, né? Onde ele foi substituído por um avatar. Tem alguns programas, simulações que fazem isso. E de acordo com como você se mexe, o avatar vai se mexendo lá dentro. E aí ele vai alternando a visão em primeira pessoa, a visão do avatar. E engraçado que tem um buraco aqui no chão mesmo. Eu não sei, não é fundo, obviamente, mas tem um buraco ali. Talvez para o cara sentir a borda no pé, né? Eu queria saber o que ia acontecer se ele caísse. Ele não cai, mas... Se ia ter a simulação da queda, como tem em Rich Plank, né? Rich Plank é uma outra experiência desse tipo, que você anda numa prancha assim na beira de um prédio. Vocês já devem ter visto aqui. Eu vou colocar o card para vocês aqui. Tem cobertura aqui no canal. E tem muitos vídeos engraçados do Rich Plank aí na internet. Mas é uma experiência famosa de realidade virtual. O que você vai até ele e ative o nosso sistema de defesa, tá bom? Calma. Aí o cara tá com medo. Caraca, mané. Vocês são sacanagem. Não, cara ali não. Amaril, ativa o botão aí. Ativando o sistema de defesa. 3, 2, 1, ativado. E aí, o que vocês acharam aí? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa experiência. Cara, para quem não está acostumado com realidade virtual, existem vários, vários tipos dessas experiências. Isso não é novo, tá? Esse tipo de experiência. Se você pegar o próprio Rich Splank, né? Que tem vários vídeos aí na internet. Eu tenho aqui em casa. Tenho no Quest. Tenho no PC. E, sim, tem muitas experiências maravilhosas. Experiências curtinhas como essa. E, na verdade, a realidade virtual começou com esse tipo de experiência. Coisas bem simples. Duram menos de um minuto, às vezes dois minutos, três, quatro, cinco minutos. Só para mostrar o poder da coisa. E hoje a gente já tem jogos completos. Jogos maravilhosos. Como Half-Life e Elix. Como Lonnieco. Que você é como se fosse um astronauta em gravidade zero o tempo todo. E os ambientes são belíssimos. Cara, assim, tem cada jogo fantástico. Cada coisa maravilhosa. Essas experiências estão disponíveis desde sempre. Claro que foi muito legal aí o fato de você ter um ambiente físico que foi casado com a imagem, né? Isso você só tem normalmente nos arcades de realidade virtual. Os arcades VR. Geralmente você tem experiência com esse tipo de qualidade. Onde você anda num espaço que é pré-determinado. E aí você pode encostar na parede. De que existe uma parede real ali para você se encostar. Mas no geral, quando a gente joga com Quest. Até bom para quem não tem noção sobre isso. Eu demarco uma área no chão. Geralmente o mínimo tem que ser um quadrado de dois por dois metros. Um metro e meio por um metro e meio. E... Vai ser nesse quadrado que o jogo vai montar a simulação. Cada vez que eu chegar perto das bordas do quadrado. Ele me mostra graficamente com uma grade virtual na minha frente. Dizendo que se eu passar dali. Eu estou saindo da minha zona de segurança. E eu posso esbarrar nas coisas. Não é o caso dessa experiência. Porque ela é toda... Ela é toda... Ela é toda certinha, né? Ela é toda estruturada. Toda programada para ser segura. Nesse sentido. Mas eu fiquei curioso para saber o que aconteceria se os caras realmente caíssem no buraco ali. Se a simulação ia mostrar eles caindo. E no hit display que isso acontece. Então... Mas assim... Achei legal o fato do Big Brother mostrar isso aí. Apesar de ter conceitos erróneos de metaverso. O que é metaverso, o que é realidade virtual. Mas eu deixo de ser uma forma de divulgar para as pessoas o que está acontecendo ali. O fato de eles alternarem a câmera. Mostrando a câmera em primeira pessoa. Com a live action ali embaixo. Mostrar ali um momento de... O avatar, né? Em um ambiente tridimensional. Mostrando como que seria ali. O que está acontecendo naquele espaço em terceira pessoa. Para as pessoas terem mais noção do que está acontecendo. Mais ou menos o que a gente faz quando o filme grava em realidade mista. Né? É o que dá a ideia real de como a pessoa está lá dentro e está se sentindo. Então, eu gostei. Achei bacana. Apesar de não gostar do programa. Não assistir e tal. Achei legal. Pela exposição. Né? Da tecnologia. E acho que os caras lá se amarraram também. E foi bacana de ver isso aí. Né? Num programa que é visto em massa. Por uma galera que normalmente, às vezes, uma boa parte não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Para a gente ver. As pessoas pelo menos terem noção do que está acontecendo ali. Bem. É o começo, né? Da divulgação aí do metaverso nas nossas terras aqui brasileiras, né? Que mais iniciativas dessas venham aí no futuro. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito. Deixa aqui o comentário. O que vocês acharam dessa simulação. Se gostaram, né? E o que vocês acham que poderia ter saído melhor? O que poderia ter sido mais interessante? Que outros programas poderiam usar a mesma tecnologia? Enfim. Deixe seu comentário aí para a gente poder bater um papo sobre isso. Um grande abraço. Até a próxima. Lembrem de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Acionar as notificações. E logo mais eu volto com outras novidades do mundo. Da realidade virtual. Metaverso. Realidade aumentada e tudo mais. Que envolve esse mundo aí. Realidade estendida aí. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tchau.